A pessoa ouve essa frase e diz o seguinte, eu vou empreender e vou dar o passo que o universo vai colocar o chão para mim. E pede demissão da empresa, junta suas economias, vende a casa, vende o carro e se atira de cabeça num negócio que muitas vezes não está planejado, que não tem experiência nenhuma, que não obteve as informações necessárias para isso e que vai perder tudo, e que vai bater com a cara no muro, vai perder tudo isso e vai se frustrar e muitas vezes vai retroceder muitas vezes. Olá, seja muito bem-vindo aqui nesse nosso canal, nesse nosso programa dedicado ao tema das marcas pessoais, ao tema personal branding, que é a grande paixão da minha vida e que me guia nesses últimos 22 anos e que eu acho que tem uma importância muito grande para a sua vida, para a sua carreira, para a sua busca de realização. E o que me traz aqui hoje, nesse episódio, é lhe provocar uma reflexão sobre aquele enfrentamento, sobre aquilo que a gente precisa fazer para conseguir chegar aonde a gente quer chegar. E tem uma frase que circula muito por aí na internet, eu vejo de muitas pessoas colocando que é o seguinte, dê o passo que o universo coloca o chão para você. E aí eu quero lhe perguntar, você acredita nessa frase? Você realmente acredita nisso? Que você só precisa dar o passo que o universo vai colocar o chão para você e que vai dar tudo certo? Pensa nisso, reflete aqui comigo, porque essa reflexão pode ser muito importante para a sua carreira e para os movimentos que você está dando agora para a construção da sua marca pessoal. Então, se você está me assistindo aqui no YouTube, é um grande prazer ter você comigo aqui. E eu lhe peço assim, se inscreva no canal, é importante para a gente. Às vezes tem pessoas que me dizem aqui que estão levando os vídeos para dentro das empresas, para conversar com os amigos, para trocar uma ideia, para fazer uma reflexão interessante. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, que toda terça e toda quinta, exatamente ao meio-dia, a gente traz um novo episódio, um novo olhar que abrange o marketing, o branding, mas sempre trazendo um olhar aqui para as carreiras e para a busca de realização, que é o que realmente importa para as nossas vidas. Se importa para você, fica aqui comigo. Então, eu quero discutir esse olhar aqui para você sobre essa frase, que é uma narrativa corrente na internet e que diz o seguinte, dê o seu passo, uma coisa de atitude, acredite, tenha fé, dê o passo que o universo depois coloca o chão para você. Eu já vi isso de amigos, de conhecidos, de grandes gurus da internet e que estimulam as pessoas a saírem, a terem atitude de fazerem aquilo que elas querem. E muitos, obviamente, estão muito bem intencionados colocando essa frase para as pessoas, porque muita gente fica, não faz, procrastina, quer muito, mas não faz. Então, a frase, de certa forma, atinge um certo número de pessoas. Mas ela traz um componente que, para mim, eu acho extremamente danoso para a vida das pessoas, que é simplesmente acreditar que o universo vai te ajudar naquele momento que você precisa ajudar. E muitas vezes, essas frases, que muitas vezes tem muitas outras aqui que a gente podia comentar, que eu coloco, assim, muitas vezes no canto da autoajuda, e muitas vezes da autoajuda barata, né? Que não faz você pensar, que não faz você refletir realmente sobre o que tem que fazer. E não precisa me olhar com esse olhar, assim, né? Eu não sou uma pessoa cética, eu respeito a sua fé, as suas crenças. E sou um cara que acredito na sorte. Acho que a sorte atinge muitas pessoas, estar no lugar certo, na hora certa, né? E conseguir fazer aquilo. E muita gente tem muita sorte, realmente. Mas eu acredito que essa é uma grande exceção. As pessoas que a gente olha, assim, de estar em lugar certo, naquele momento especial, e que brilharam, foram, se atiraram de cabeça sem pensar muito e deram certo, pense, reflita comigo, são as exceções. A imensa maioria dos mortais, a imensa maioria de nós, pega essa frase e simplesmente acha que as coisas vão acontecer, porque tem que acontecer, que é uma coisa do universo e que o universo vai ajudar. Então, sabe o que muitas vezes acontece? A pessoa ouve essa frase e diz o seguinte, eu vou empreender e vou dar o passo que o universo vai colocar o chão pra mim. E pede demissão da empresa, junta suas economias, vende a casa, vende o carro e se atira de cabeça num negócio que muitas vezes não está planejado, que não tem experiência nenhuma, que não obteve as informações necessárias pra isso, e que vai perder tudo, e que vai bater com a cara no muro, vai perder tudo isso e vai se frustrar. E muitas vezes vai retroceder, muitas vezes. Sabe por quê? Porque eu defendo a ideia, assim, de um certo realismo. Eu sei que dói, eu sei que é ruim, a gente não gosta, muitas vezes, de ir pra esse enfrentamento, mas em personal branding, no tema das marcas pessoais, eu acredito que as nossas decisões podem ser ousadas, que a gente, muitas vezes, deve correr risco, que a gente deve subverter as normas, que a gente não deve se acomodar, a gente não deve se aquietar, a gente tem que buscar e que a gente tem que ter atitude. Mas o que eu queria que você compreendesse comigo aqui é que muitas coisas precisam de um mínimo de planejamento, precisam de um mínimo de intenção inteligente em analisar o mercado, de analisar as circunstâncias, de se autoanalisar, de buscar autoconhecimento e pensar, nesse caso que eu estou falando pra empreender, será que eu nasci pra empreender? Será que eu domino? Será que eu aceito correr os riscos de empreender, como eu estou pensando agora? Será que eu tenho as habilidades necessárias pra isso, aonde eu vou empreender? Será que eu não posso parar antes, refletir sobre isso? Me atirar de cabeça e entender quem eu realmente sou? Que ativos e que passivos eu tenho como marca pessoal? Que experiência eu tenho? Ou, se eu não tenho, onde eu posso buscar? Onde eu posso me cercar de alguma base pra eu poder realmente dar esse salto ousado onde eu tenho que ousar? Às vezes é trocar de empresa. Às vezes, não é só empreender, às vezes é trocar de empresa. Eu não sei muita coisa sobre isso e eu ponho essa frase na minha cabeça, dá o passo, te atira que o universo vai te segurar. E o universo não vai me segurar, porque muitas vezes eu não estou preparado pra enfrentar isso. Eu muitas vezes não estou preparado pra assumir um cargo maior, onde eu não tenho essas competências. Eu muitas vezes não estou preparado pra criar o meu próprio negócio, porque eu não me conheço e eu não sei se eu sei realmente tocar um negócio ou não. Então, o que eu queria que você refletisse sobre essa frase, e não queria que você saísse daqui, porque essa reflexão acho que é muito importante. A gente pode ter fé, a gente pode e deve ter fé, deve acreditar em algo maior do que as nossas vidas mundanas. A gente tem que acreditar que existem forças do universo que, às vezes, trabalham contra a gente, às vezes trabalham a nosso favor. A gente pode acreditar que existem circunstâncias favoráveis naquele momento pra alguma coisa, que o mercado tem, às vezes, as condições necessárias pra gente fazer aquilo, e aí vai dar certo. Mas o que eu queria que você refletisse comigo aqui, é que ninguém vai fazer por você aquilo que você precisa fazer pra você. Então, eu defendo essa dureza em personal branding, que é o enfrentamento das nossas próprias verdades, o enfrentamento da nossa própria situação, seja ela qual for, independe de classe social, independe de nível de educação, independe de mercado, a gente precisa desse autoconhecimento. A gente precisa entender aquilo que a gente precisa vencer na gente mesmo, e que é possível fazer desde que a gente entenda as nossas circunstâncias, entenda o nosso contexto, entenda quem nós somos. Aí a gente pode dar todos os passos possíveis. Porque muitas vezes as pessoas se agarram nesse tipo de narrativa da autoajuda barata, acreditando que tudo podem, que a gente pode fazer, que a gente só tem que acreditar, que a gente é do tamanho dos nossos sonhos. E muitas vezes a gente fica preso nessa ideia, nessa autoajuda, e muitas vezes a gente está destruindo aquilo que a gente podia estar construindo.